Olha... Vai pro intervalo? Eu vou pro intervalo a hora que eu quiser, o programa é mesmo. Aí tomou, agora sem o brinquedo. E eu vou pro intervalo a hora que eu quiser. Eu queria pra falar de uma pessoa aqui, Laís, chamado Alan Santos. Essa pessoa é uma pessoa que passou pela sua vida, não foi? Passou por dois meses na minha vida. Passou por dois meses. E você tava gostando dessa pessoa, de verdade? Ah, eu não merecia. Não, de verdade, né? Não merecia. Não, pera aí, agora eu vou proteger o Alan. Quem não merecia era ele e tá com você. Que você deu balão nele e ficou com uma outra pessoa, agora eu tô sabendo. Eu vou, agora eu vou contar. Você não vai contar nada, nada, nada. Eu vou contar a Alan. Eu gostava muito do Alan. Ela ficou com ele porque ela gostava muito dele. Só que certas pessoas mentiram pra ela, fizeram intriguinhas pra ela e pro Alan terminar. E ela foi criança infantil. E acreditou nesse tonto, nesse besta que mentiu pra ela e caiu na boquinha. Mas pera aí, não, pera aí. Deixa eu falar. Na ladainha dele. É o Lobo Mal, viu? Nomes, que nomes. Nomes. Ah, pode falar, velho. Pode falar. Não, não vou falar. Quem foi? Douglas e Carlos Wink? Você gostava do Alan. É, eu gostava do Alan e eu tava ficando com ele. Aí, nós estávamos muito felizes. Mas, chegou uma... Deixa eu falar. Nossa. Chegou uma pessoinha só pra acabar com o nosso relacionamento. O que é uma pessoinha? O Doug, caramba. Chegou e quis acabar com a nossa felicidade. Porque ele era infeliz. E queria que os dois ficassem felizes com ele, sabe? Eu não fiz nada disso, não. É assim, Doug, pode parar. Deixa eu falar. Pera, ô Miranda. Aí, o que aconteceu? Ele fez intriguinha e colocou inferninho na cabeça da Laís. E a Laís, tomca, cabeça retardada, acreditou. E terminou e fez briguinha com o Alan e acabaram terminando, sabe? Chegou um ponto que chega, chega, chega. Galhada, galhada. Não tomou galhada, o Alan. A boca bêbada. Não tomou galhada. Não, não tomou. Juro pra vocês que não tomou. Tomou, tomou. Quem tomou galhada? Não tomou. Longe do microfone, porra. Quem tomou galhada? Longe do microfone. Eu vou pegar ele e vou ir lá. Caramba. O Alan tomou galhada. Não tomou. Tomou que eu lembro que tomou, porra. Não tomou. Tomou, porra. E quem deu? Foi eu. Não, meu Deus. Nossa. Não tinha nem como, Dong, porque você acabou com o meu relacionamento. Eu não acabei nada. Acontece que eu vou contar uma coisa. Eu vou contar uma coisa nesse programa que você não sabia. Faz a bola, faz a bola. Você lembra que você estava com o Alan, naquela época você estava namorando o Alan. E eu fiz a caveira pra eu poder ficar com você. Também que você assusta. Certo, você lembra disso. Lembra. Isso é verdade, isso é fato. É fato. Tá mole, Dong. Um dia estávamos... Eu vou contar, presta atenção. Um dia estávamos Marcola, Alan e eu no carro do Marcola. No dia que eu conheci você pela MSN, no dia que o Alan pegou e falou assim, essa é a mina que eu estou ficando, cara. O Alan pegou e falou assim pra mim, pô, velho, eu gosto dessa mina. Eu gosto muito dessa mina, eu estou ficando com ela. Eu estou ficando com essa mina e o seguinte, eu não sabia que eu podia gostar tanto de alguém como eu estou gostando da Laís. Isso é verdade, isso é verdade, isso é verdade. O Alan pegou e do carro do Marcola, o Alan pegou e falou assim, pô, cara, eu estou realmente gostando da Laís. Eu falei, ô Alan, então vamos fazer o seguinte, eu vou pegar a sua mina. E ele desdenhou de mim. Ele falou, não, você não vai. Jamais que você vai pegar a minha mina. Eu falei, eu vou pegar a sua mina. Você duvida que em uma semana eu pegue a sua mina? Ele falou, não, eu duvido que em uma semana... E a gente apostou. Você foi fruto de uma aposta, Laís. Qual o seu alheio cheio de lágrima? Cinco. Cinco reais a gente apostou, Laís. E eu paguei a sua. Boa, boa. Tá vendo? Boa. Cinco reais, Laís. Mas eu posso dizer porque o Doug é muito feio, velho. Eu paguei cinco reais pra ele. Eu falei, Alan, quanto tempo você quer pra eu pegar a sua mina? Ele falou, você não vai pegar a sua mina. Eu falei, você tem que ir todo o tempo, velho. Em uma semana... Eu falei, então é o seguinte, em uma semana eu vou pegar a sua mina. Por isso que quando a gente terminou eu fiquei feliz, velho. Ele falou assim pra mim, nossa, você não vai chorar? Eu falei, não, velho. E eu peguei você. E aquele dia que eu te dei aquele beijo na praça, tinha uma pessoa lá do outro lado fotografando pra eu mostrar a foto. Ah, eu lembro. Pra ele ganhar cinco reais. Você, na verdade, você foi fruto de uma aposta. Você foi um jogo imobiliário pra nós dois. Exatamente, você foi um jogo. Nós brincamos com o seu sentimento. Eu não ia falar isso. Olha lá, tá chorando, velho. Tá chorando. Ele me desafiou. Ele me desafiou e eu precisava provar. E eu precisava ganhar esse cincão. Você não tem ideia. Na verdade, a gente queria apostar cinquentão. Eu falei, não, é muita coisa. Não vale tudo isso. Não vale cinquentão. Então eu falei aqui, meu, olha a cara dela, ela vai chorar. Parem! Só que, ó, eu só apostei cinco reais em você porque eu achei que você era honesta. Você não ia cair na do Doug. Estão falando aqui, ó. Tá vendo, Laís? Você não pode dar bola pra terceiros. Você tem que ouvir a pessoa que está com você antes de tomar a decisão. Vai, ô trouxa! Vai, idiota! Tô bem, Laís. Aí, ela conseguiu, ó. Hoje ela não tem nada. Você não tem nada hoje em dia porque você acreditou. Você não tem nada. Eu perdi cinco reais. Estão falando aqui, ó. Meu, olha o que vocês contam. Olha a cara dela. Vocês estão deixando ela muito puta. Continua! Vai ver se ele tá bombando aqui. Eric online. Posso me retirar daqui? Ah, eu não vou falar isso aqui, não. Meu, Doug, olha aqui. Mas ela foi a vilã da história porque você tirou um puta de negócio da minha costa. Tá vendo, né? É parceiro. É dano, irmão. É nóis, parceiro, né? As costas aí da cabeça, né, menina? As costas aí da cabeça. Parceiro, velho. Vem cá, vem cá. Parceiro, parceiro. Nossa, aí. Parceiro, parceiro. Tá vendo, Laís? Tirei, tirei o encosto de você. Só que eu confiei nela. Laís, você não vale nada, Laís. Cada um tem o que merece, Laís. Né, não? Custou cincão, velho. É, cincão. Foi, foi. Quanto tempo você tem que trabalhar pra ganhar cincão? Você tem que aguentar. Eu tô te contando a verdade, Laís. Laís, é, senão você fica falando pra todo mundo que a gente se gostava. Eu tô te contando a verdade, Laís. Você fala, não, deixa ela falar agora. Não, deixa eu conversar, Doug. Não, deixa ela falar agora. Isso, Laís, seja uma escola pra você. Fala, Laís. Sabe por quê? Eu não gosto dessas coisas, Doug. Porque vocês ficam brincando com meus sentimentos. Ai, você não brincou com meus sentimentos. Cala a boca, deixa ela falar agora. Eu não gosto, para! Eu não gosto com vocês ficam brincando com essas coisas, porque... É verdade. Não, Laís, pera aí, Laís. Porque eu gostava de você, Alan, mas você brincou com meus sentimentos. Mas, então, mas a ideia era essa, era zoar você. Eu não vou... Deixa ela falar. Ela tem direito de falar aqui também. Eu imenso que tá bombando, velho. Eu ia lá na casa dela, pegava o último ônibus. Vai longe, microfone. Ó, pegava o último ônibus. Ó, mas o problema já é seu também. Ó, não, calma, Doug, calma. O problema já é teu. Você não tava namorando a mina? Corria risco de morte. Você tem que fazer as coisas pela mina. Ó, olha, ela jogou dois meses e sete dias no lixo. Para de chorar, Laís. Imagina eu ia ser chifrado com o Doug, velho. Essa é a pior coisa do mundo. Você foi chifrado por mim. Aí, ó, fui chifrado. Estão falando aqui, ó. Fala, Laís, pode falar. Eu vi. Não gosto dessas coisas, Doug, porque vocês ferem o coração. Eu tô falando a verdade. Você queria que eu escondesse isso? Eu tô falando. E que isso, Doug, que isso sirva de lição pra você. Não pisar no coração das pessoas, porque isso pode virar contra você mesmo. Bem feito. Você pisou no ala. Eu lembro de ala do Pita. Você... É, não vem com mais, não, que você não é santa também. Mas ele fez uma aposta com o meu coração. Você não... Ah, mas de brincadeira. Você não sabia da aposta, Laís. E mesmo assim... E mesmo assim, chifrou o Alan. E hoje você tá pagando tudo o que você fez. Tome. Tá vendo? É, é verdade. Agora nem se encama a aposta. Agora eu quero ver quem vai te dar o valor que você acha que merece. Tá bom? É. Tão falando aqui o seguinte. Se o Doug pegou, porque ela é muito fácil. É muito fácil. Pô, ela vai se lascar, você. Tá, vai se lascar. Ô, quem que falou isso, Doug? O Miranda não teve pinto suficiente pra segurar a menina. Nossa. Que vermelho. Ô, ô, Lucas. Caceli. Mas isso que eu falei, velho. Eu falei, vou apostar com o Doug, que ele é o mais seio. Eu podia apostar com o Marcola, que ele tinha carro na época, velho. Tão falando aqui, o Watson. Pô, você ganhou ela por cinco, eu dei quinze pra beijá-la. Eu só quero dez conto de volta. Ô, vai, então cobra mais. Vocês vão entender os seus sentimentos, Laís. Eu tô gostando, Doug. Eu vou tocar uma música. Eu vou tocar uma música. Eu não quero mais, Doug. Pega da brincadeira, Doug. Eu vou tocar uma música aqui. Calma, calma. E a gente já volta. Vamos calmar, Doug. Pera aí. Vamos lá. Vamos lá.